Música Oi amigos! Finalmente chegou a atualização! E essa promete! Vamos conferir! Promoção de cauda! Comprei todas! Mas não gostei muito da cauda de 3 chifres! As outras gostei bastante! Mas o destaque mesmo foi para a cauda de Gambá! Comprei 4 cores diferentes dela! Faltava mesmo uma cauda para todos! Afinal! Só tinha a cauda dourada e a cauda fantasma! Finalmente veio uma mais bonita! Acertou a Jota! Mas peço que fiquem ligados! Assim como vendeu cartolas betas na promoção de chapéus há pouco tempo atrás! Não vou assustar se aparecer uma loja surpresa vendendo as caudas betas qualquer dia desses! Dia Mundial dos Oceanos! Nem sabia que existia esse dia! Mas tudo bem! Os golfinhos voltaram! A maioria dos membros já tinham! Castelo de areia! Uma toca marinha enorme! Nem tenho itens marinhos! Ainda bem que na última atualização liberaram de colocar obras de arte aqui! Vai ser a única coisa que terá nessa minha toca! Golfinhos mascote! Até que são bem bonitinhos! Mas acho que a maioria dos jammers nem jogam muito nos reinos e nas aventuras marinhas! Sei lá! Só acho! Sei que eu, não! Dia da música! Fiquem atentos aqui também! Ano passado foram vendidos uns tapetes de guitarra raros neste dia! Que são meio betas! Vamos ver o que deve vender esse ano! Bom! O restante da atualização é repetido! Então vou falar de outra coisa! O canal já passou dos 79 mil inscritos! Os 80 mil estão chegando! Como podem ver! Já consegui o óculos de nerd e a coleira de diamantes para o dia do sorteio! Então fiquem ligados! Assim que chegar aos 80 mil farei o vídeo para participar do sorteio! Então! Se inscrevam no canal! Para receber a notificação do vídeo! E poder participar! E não se esqueçam! Quem xinga ou fala palavrão nos comentários é ocultado do canal! E seus comentários ficam ocultos! O que faz com que não consiga participar dos sorteios aqui! Bom! Esses foram os recadinhos de hoje! No mais! Um ótimo dia a todos! E tchau! Fui! Deixe o seu like! Se inscreva no canal! Compartilhe com os amigos! E beijinhos! 12! 3!